Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no Modo História do jogo Splatoon 3. Eita, olha as menininhas aí gritando por mim, a gente 3 por aqui, a gente 3 no caso sou eu, eu fui nomeado a gente 3, essas menininhas aí que já apareceram, acho que elas apareceram no primeiro jogo, se eu não me engano, e eu acho que esse aí no meio, acho, que esse no meio é o meu personagem do Splatoon 2. Será que o jogo resgatou pelo meu save do Splatoon 2 o meu personagem do Splatoon 2? Não sei, tá parecendo ele, mas eu não tenho muita certeza não. E ele tá meio desanimadinho, porque essas meninas aí, elas são muito animadinhas, com essas movimentações, sempre com essas mãozinhas largadas com os dedos pra baixo, simulando como se fosse um polvo, como se fosse uma lula, seriam os tentáculos pra baixo. Bom, no meu vídeo anterior, sobre o Modo História, foi o meu primeiro vídeo, nós perseguimos lá o velhinho, passamos por todo um primeiro mundo, que funcionou como um tutorial, e o jogo começa de verdade agora. Parece que eu vou ter que procurar o vovô, é isso mesmo? Eu não tava prestando tanta atenção assim, mas parece que elas falaram sobre procurar o vovô. Tá, mais alguma coisa do vovô ali? Eu tô passando rapidamente aqui, quem quiser ler com detalhes, só pausar o vídeo aí e ver os detalhes. Bacana! Agora eu acho que eu vou poder jogar, né? Que que é isso? Esse lugar é chamado de Alterna. Alterna. São seis diferentes ilhas que tem aqui, aí você pode chamar de lugares, ilhas, como você preferir. E tem o pelo lá por todo lado, tem um bicho peludo que tá consumindo essa região. Tá, pelo jeito, como aconteceu nos jogos anteriores, nós temos áreas diferentes em cada área. Eu vou ter várias fases até eu conseguir chegar no chefão de cada uma das áreas. Uma coisa que é muito legal nesse jogo, porque eu imagino que seja tão legal quanto os anteriores, os chefes são muito criativos. Eu gostei muito dos chefes. Cada chefe, ele é uma coisa nova, diferente, legal, criativa. E cada chefe tem um jeito específico pra você derrotá-lo. Então já é o desafio do jogo, quando você encontra o chefe, é descobrir como derrotá-lo. Cada chefe tem um esquema diferente. Eu lembro de um chefe que ele era um cubão, e aí você tinha que subir nele, mas pra isso você tinha que pintar as laterais dele, pra você poder subir nele. Por exemplo, tinha um chefe que era um microfone, se eu não me engano. Esse eu não lembro como é que fazia pra derrotar ele. Mas cada chefe, você vai conhecê-lo e terá que estudá-lo, pra você aprender como derrotá-lo. Porque cada chefe, não é só você atirar. Você encontra um chefe, não basta você ficar atirando nele. Que tem chefe que você pode ficar atirando pro resto da vida, que você não vai conseguir derrotar ele nunca. Então você vai ter que descobrir qual que é o esquema. Oh, que bonitinho! Eu já ganhei uma decoração dessa aí, que é o Zepfish, que é de tricô ou de crochê. Eu nunca sei a diferença entre tricô e crochê. Mas é de tricô ou de crochê. Bacana, tem um negócio aqui gigante que eu nem sei exatamente o que é. A gente vê ali cabos, porque tem esse conceito aqui do Zepfish, gerar energia elétrica. pras pessoas da cidade. Olha aí esse bicho peludo, que é um bicho que tem uma tinta também colorida. É uma tinta camaleão, sabe? Aquela tinta camaleão que se usa em carro, que muda de cor. Parece uma tinta camaleão, só que é uma tinta camaleão peluda. É uma coisa muito estranha. Vou ter que entrar nessa arena. Minha única escolha. Olha aí, as ilhas são seis ilhas no total. Ah, no jogo anterior, eu não lembro se foi no 1 ou se foi no 2, não tinha uma ordem pra eu ir nas ilhas. Eu podia ir na ilha que eu quisesse. Aqui tem uma ordem. Eu acho que eu vou ter que ir primeiro na ilha 1, depois da ilha 2, depois da ilha 3, depois da ilha 4, e assim por diante. Tive a impressão de ver um corta caminho ali. Parece que eu vou poder, sei lá, ir da ilha 3 pra ilha 5, mas em algum momento eu vou ter que ir pra ilha 4, porque se acontecer, como nos jogos anteriores, eu não consigo chegar no final sem derrotar todos os chefes. E aí eu falo com a ORCA. ORCA é um acrônimo, aparece ali O.R.C.A. ORCA, tá vendo aí? Eu tô achando que esse aí vai ser o chefe final. O chefe final vai ser uma baleia gigantesca, a ORCA. E a impressão minha, eu tenho umas etiquetas de preço. Nossa, nem existem mais essas etiquetas de preço. Vocês conseguem ver nos vidros ali, umas etiquetas coloridas com os números? Isso quase não se usa mais. Acho que nem em mercadinho pequeno você vê mais disso. Isso era muito comum na época da inflação no Brasil, que você tinha as máquinas... Como é que chamava as máquinas? Esqueci o nome das máquinas. Ah, não era máquina registradora, era uma máquina pra você colocar o adesivo no preço, que o cara ia batendo em cada produto e deixava um adesivinho desse com o preço. Você... Era uma etiquetadora. Você colocava o preço na etiquetadora e você ia batendo ela. O que que é isso aqui? Vá para a alterna. Sua única chance. Ah, tá, entendi. Ali era pra eu escolher a arma. Então, nessa fase, aparentemente, eu não vou poder fazer isso. Mas em algumas fases eu vou ter mais do que uma arma. E eu vou poder escolher entre duas, três, quatro opções de armas. Olha só. Aqui eu só tenho essa. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Perceberam? Aliás, eu fiz tudo ao contrário. Era pra eu ter acionado um negócio que ia limpar todo o caminho. Eita, matando todo mundo. É bom que eu errei tudo. E eu vou tentar agora acertar tudo que eu errei da primeira vez que eu passei por aqui. Vamos ver. Eita, matando. Eita, matando. Tchau, tchau. 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 armas diferentes aqui, olha só eu acho que eu vou com essa arma que essa arma, ela demora pra carregar só que ela tem um alcance absurdo olha isso, no primeiro no Splatoon 1 e no Splatoon 2 você tinha um recipiente de vidro, de acrílico de policarbonato, sei lá você tinha um cilindro nas suas costas feito pra armazenar tinta nesse jogo aqui, você já tem um negócio mais bonito, é uma bolsinha, uma coisa meio NASA, é uma bolsinha de tinta, e agora eu tô numa pobreza tão gigantesca que eu caí aqui perdi todos os meus recursos eu tinha power eggs, perdi todos quando eu entrei aqui, perdi a minha roupa eu tive que me virar com o que eu tinha mesmo, achei uma garrafa pet aí flutuando no oceano olha só, uns bichinhos novos aí tinha algo similar, esses bichinhos que me cases aí, tinha algo similar no Splatoon 1 ou no 2, dá uma olhada aqui no canal que tem série dos dois jogos aí pra vocês, agora a série dos três jogos Splatoon 1, 2 e 3 aqui no canal, desde o Nintendo Wii até agora, passando pelo Nintendo Switch só pra constar, já que eu falei em Nintendo Switch, aliás, não esqueça de deixar o seu like no vídeo clica no gostei inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil verifica o sininho aí se ele tá ativado, parece uns cachorrinhos esses bichos aqui o Splatoon 3 já no terceiro dia do lançamento só pra vocês terem uma ideia eu sinceramente, eu não esperava isso do Splatoon 3 porque tava todo mundo falando que era o mesmo jogo é o mesmo jogo claro, na essência é o mesmo jogo é tipo FIFA que todo ano sai é sempre o mesmo jogo uma modificaçãozinha ou outra mas sinceramente pelo que eu vi até agora do jogo caraca, esse aí é grandão hein meu esse aí não tinha nos jogos anteriores como eu até já comentei com vocês eu sinceramente esperava mais evolução pelo menos da textura das tintas você tem umas texturas diferentes uma textura mais mais metalizada uma tinta mais transparente é que você pode falar pô, mas a tinta transparente você vai se ver o inimigo vai te ver quando você mergulhar na tinta não, você fica transparente também não poderia mudar nada então tô sentindo falta de uma tinta metalizada de uma tinta transparente faltou me chamarem faltou a Nintendo me chamar pra ser consultor aí pro Splatoon 3 eu teria umas boas ideias aí pra esse jogo então eu nem esperava que o jogo fosse vender tanto e o jogo vendeu pra caramba já no terceiro dia o Splatoon 3 vendeu tanto que foi o o jogo o lançamento de maior sucesso da história do Nintendo Switch no Japão nenhum jogo no lançamento vendeu mais no Japão do que Splatoon 3 uma coisa que sinceramente eu não esperava foram praticamente 3 milhões e meio de cópias vendidas dos 3 primeiros dias do lançamento claro muitas cópias digitais hoje facilita muito isso porque antes a pessoa tinha que ir até a loja comprar então eram dois convencimentos quando eu era moleque quando eu era criança e eu queria um jogo novo eram dois convencimentos um o seu pai pagar pelo jogo e outro ele sair de casa pra te levar pra ir por exemplo no shopping comprar o jogo hoje não você só precisa convencer seu pai com dinheiro porque não precisa sair de casa então ele paga no cartãozinho lá e baixa o jogo por exemplo foi como eu fiz esse jogo aqui eu peguei ele online peguei ele online não tô com a mídia física eu tenho a mídia física do Splatoon 1 e do 2 do 3 não tô só com a versão digital talvez a versão digital tenha contribuído também bastante pelas vendas não que o Splatoon 2 não possa ser comprado versão digital mas eu acredito que a versão digital está se popularizando mais lembrando aqui continuo na primeira ilha hein estou na primeira ilha ainda então o jogo bateu recorde de vendas 3 milhões e meio de cópias vendidas só no Japão em 3 dias mais de 1 milhão de cópias por dia sendo vendida só no Japão o recorde anterior era do Animal Crossing o New Horizons era o recorde anterior e o Animal Crossing não tinha chegado nem a 2 milhões de unidades vendidas em 3 dias Splatoon 3 se me falasse isso sei lá do Splatoon 2 eu acharia mais plausível por quê? porque o Splatoon 1 foi um baita sucesso mas ninguém conhecia Splatoon talvez muitas pessoas tenham ficado assim de comprar Splatoon 1 porque não sabia se seria bom eita nóis virei o Capitão Caverna de novo e a Nintendo já deu umas bolas foras né com o E-Music por exemplo a Nintendo tentou emplacar umas coisas novas que não deu muito certo ARMS por exemplo ARMS veio depois mas ARMS também prometeu muito e não foi grande coisa não foi tem vídeos aqui no canal do jogo ARMS do Nintendo Switch não foi grande coisa então talvez o pessoal tenha ficado meio assim de comprar Splatoon o Splatoon 1 quando saiu para a Nintendo EO Splatoon 2 todo mundo já sabia que era um grande jogo era um sucesso e Splatoon 2 não vendeu tanto e Splatoon 3 quando eu pensei que a franquia já estava meio meio de boa o pessoal já não estava mais tão assim para Splatoon vendeu para caramba esse jogo são dois rifles aqui eu vou jogar de sniper agora então tinha as opções ali mas eram duas opções de jogar como sniper o que eu tenho que fazer aqui tem que destruir essas caixinhas nossa mas elas movimentam muito rápido ah eu deveria ter escolhido a outra arma a outra arma acho que não eita nós levei uma borrifada de tinta na fuça para eu ficar esperto e já morri mas peraí gente não é possível que eu vou ter que destruir tudo num tempo tão curto assim olha isso mas o que é isso eu tenho que fazer isso em 10 segundos mas se eu dar um tiro rápido nem alcança lá tem que dar um tiro peraí será que eu tenho que acertar aquele bicho lá no meio é isso vamos ver se o negócio funciona aqui minha tinta já foi para o saco olha aí está até passando mais tempo agora e até agora eu não morri eita nós ah era isso por isso que é importante você ler as coisas era destruir todos os targets com um só tiro agora eu li se eu tivesse lido isso mas a princípio eu nem tinha visto aquele bicho ali no meio bacana uma fase bem ridícula mas só para eu para eu aprender utilizar essa arma e esse recurso aqui então uma fase bem ridícula diga-se de passagem caramba ganhei mais 1.400 nossa por essa coisa ridícula eu ganhei mais 1.400 Paul Rags ganhei muitos Paul Rags tem mais uma fase aqui para a gente entrar vamos ver o que a gente descobre agora o que é isso restauração de relíquia é alguma coisa assim então gente só para constar o Splatoon 2 se eu não me engano no período de lançamento nos 3 dias o Splatoon 2 eu acho que não chegou a vender não chegou a vender um milhão se eu não me engano estranho o Splatoon 2 é um jogo tão bom ah mas também na época do Splatoon 2 bem menos gente tinha Nintendo Switch hoje muito mais pessoas tem Nintendo Switch que é essa estátua da Ilha de Páscoa que aparece aí no meio é uma estátua uma estátua da Ilha de Páscoa que aparece aí no meio da bagaça então claro hoje muita gente tem o Nintendo Switch o jogo é bom pra caramba acho que todo mundo que não teve todo mundo que tem o Nintendo Switch e não teve o Splatoon 1 e o Splatoon 2 resolveu resolveu comprar pô esse Splatoon 3 vendeu praticamente 5 vezes mais do que o Splatoon 2 estranho isso né o que justificaria isso na minha opinião é a plataforma instalada muito menos pessoas na época do lançamento do Splatoon 2 muito menos pessoas tinham o Nintendo Switch então pra mim o que justificaria isso no Reino Unido que é outro lugar que geralmente quando se fala de vendas de jogos se o jogo foi um sucesso ou não é normal se utilizar o Reino Unido como referência sinceramente eu não sei porquê mas o Reino Unido ele gosta de ser referência veja as unidades de medidas várias do Reino Unido que a gente usa até hoje de polegada é muito utilizado na engenharia pra ar-condicionados que é o BTU 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 é se eu não me engano não se eu não me engano não é isso mesmo BTU é Bridge Thermal Unit é a unidade térmica britânica não é a unidade do sistema internacional e a gente usa até hoje então o Reino Unido gosta de ser referência e o Reino Unido a Inglaterra claro que o Reino Unido é mais do que só a Inglaterra mas o Reino Unido gosta de ser referência pra vendas de jogos e no Reino Unido também o Splatoon ele ficou na lista dos mais vendidos isso não aconteceu nem com o Splatoon 1 nem com o Splatoon 2 o Splatoon 3 ficou na lista aí considerando todos os os jogos de todas as plataformas o Splatoon 3 ficou na lista lá dos mais vendidos também no Reino Unido então Splatoon 3 bateu Animal Crossing o New Horizon que foi o jogo anterior que ficou em primeiro lugar no Japão antes do Animal Crossing o jogo que tinha mais vendido no Japão do Nintendo Switch era o Pokémon o Sword and Shield vendeu um pouco mais de um milhão de cópias na época mas agora pra bater o Splatoon não vai ser fácil não talvez Zelda quem sabe o novo Zelda aí não vai bater o Splatoon vamos esperar aí pra ver bom eu demorei um pouquinho pra entender mas no final das contas o que eu tenho que fazer é pintar toda essa cabeça aqui dessa estátua da Ilha de Páscoa nem sei pra que tá me dando parecendo uns desafios meio torposcos aqui não tá não? ah tá pinte o máximo que eu puder né cubra o máximo que eu puder só pra esse narigão aí dessa estátua da Ilha de Páscoa umas 15 latas de tinta aí pra eu pintar esse narigão daqui praticamente eu não tenho mais alcance só esse cantinho aqui prontinho faltou um pouquinho de maquiagem aqui virou canal de makeover isso aqui agora eu tô ensinando a fazer maquiagem na estátua da Ilha de Páscoa por essa você não esperava maquiagem na estátua da Ilha de Páscoa e tem um tem um braço robótico vocês estão vendo em volta dessa arena uma espécie de um braço robótico que parece que foi destruído alguém foi quebrando esse braço robótico é estranho isso aí hein legal nice work você realmente fez uma grande cobertura ah então era isso mesmo a cobertura de uma relíquia era isso que eu tinha que fazer nossa tá parecendo umas fases meio sem propósito não? a fase lá de destruir como sniper tudo com um tiro só essa de cobrir toda a estátua da Ilha de Páscoa umas fases meio sem propósitos que a gente não tinha coisas assim no modo história no modo campanha do Splatoon 1 e Splatoon 2 ué era pra ser mais rápido essa tela de loading aqui não era nem pra ter tela de loading já que eu estou usando aqui a memória interna do Nintendo Switch não era pra ter nem tela de loading aliás é um um erro aí que várias empresas de jogos estão cometendo na época do HD o pessoal conseguia mascarar a tela de loading como foi feito por exemplo no God of War no Playstation 4 e parece que o pessoal não está nem tentando mascarar a tela de loading achei mais uma decoração uma decoração bem feinha diga-se de passagem mas é mais uma decoração e já aproveita aí você que quer conversar comigo quer falar comigo só deixar o seu comentário eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal o que é isso aqui? isso é um cabo de aço, né? parece que é só o cabo de aço enrolado não sei se é um motorzinho deve ter um jeito de eu tirar esse cabo daqui pra puxar alguma coisa eu acho que dá pra subir nessa plataforma por trás eu tenho até bastante dinheiro aqui pra poder limpar essa região tô com mais de dois mil aí de caviar dois mil cento e quarenta e dois dessas power eggs dos ovos do poder dá até desespero destruir isso aqui, né? gastar cem power eggs só pra pegar uma besteirinha como essa mas beleza ganhei mais um ponto aí de de upgrade ué, tem algumas coisas pra eu interagir aqui mas eu não tô sabendo direito o que fazer pra interagir como por exemplo aquele cabo de aço parece aqueles cabos de aço com o motor que você coloca na frente de jipe então eu imagino que vai ter alguma maneira de eu puxar aquele cabo de aço pra eu arrastar alguma coisa talvez eu ainda não tenha descoberto o que eu preciso arrastar e por isso o jogo não permite que eu puxe o cabo de aço acho que é isso não tenho certeza várias estátuas aí da ilha de páscoa vocês viram? várias estátuas da ilha de páscoa deixa eu ver o que eu acho mais interessante aqui aí tem umas coisinhas aqui tem que dar uma explorada legal aqui no cenário não é só você entrar nas fases não achei um disco de ouro deve ter alguma música do jogo pra eu poder acionar em algum momento e é legal você achar isso também porque você vai ganhando pontos de upgrade sem os pontos de upgrade no Splatoon 2 eu não ia conseguir chegar no final não porque eu aumentei com os pontos de upgrade eu aumentei por exemplo a cadência de tiro e no chefe final que a mão vinha pra cima de você muito rápido você tinha que atirar muito rapidamente na mão se eu não tivesse aumentado a cadência da minha arma eu não ia conseguir passar não caraca me pegou de novo o lazarento do bichinho aí é um ser único né todo esse essa gosma essa tinta camaleão peluda aparentemente é um ser único bom gente não sei como usar isso aqui mas eu vou continuar a partir daqui no meu próximo vídeo viu que aparece uma exclamação tem alguma coisa pra usar com aquilo ali então é isso aí meus amigos muito obrigado pelo like não esqueça de compartilhar esse vídeo quanto mais pessoas conhecerem aqui a CJBR mais jogos eu consigo trazer aqui pra vocês e hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu até mais fui o o o E aí